Dominou, lá vem cruzamento, ameaçou, trouxe pra pé, na direita, mandou direto pra fora. Vamos ver aqui o Jaderson. Recebe a bola, vai obtando o remo do campo de ataque. Lá vem cruzamento, bola vem muito fechada pra defesa do goleiro Henrique. Pavane. Boa bola pro Marco Antônio, vai tentar daí com o pé direito, mandou colocado. Vai o goleiro seguro em dois tempos. Não foi tão forte assim. Mas o Henrique teve dificuldade pra pegar, foi em dois tempos e pegou. Curuá, lá pela direita, o cruzamento é feito, a chegada do Henrique, largou, segurou de novo. Olha aqui o lançamento pro Ribamar, o remo vem chegando, Ribamar, pé esquerdo, direto pra fora. Bateu na rede pelo lado de fora, Ribamar conclui a jogada com a perna esquerda e lamenta. Essa bola não tem entrado, olha a tabela, funcionando ali com Pavane. Abre espaço pro lado esquerdo, aparece Raimar pro domínio, lá vem o remo. Cruzamento é feito, Ribamar de cabeça nos braços do goleiro. Henrique vai lá e pega. E Babar, enfim, conseguiu uma conclusão ali na condição. E de Kleber, o outro escanteio, olha o desvio, vai chegando. Toque do Giliá pra fora! Nem precisava subir tudo isso, Giliá. Era pra dar aquela escorada. Ele lamenta, veja aí, ó. Subiu demais ali o Giliá. Boa jogada do Giliá. Ameaçou pra fazer cruzamento, cruzou, pela fechada, saiu o goleiro, ele toca, ela vai passando! É sal, é sal, é sal! GOOOOOOOL! Do Bragantino! A colaboração da comissão técnica, a explosão do Diogão. Uma jogada toda trabalhada pelo Giliá. Aí a vibração do torcedor. Jogadores do Remo, do Remo, cabisbaixos do Bragantino. Do Diogão. Guli dominou, olha a facilidade do Bragantino. A batida! E o Marcelo Rangel tem que montar pra fora. Tá aí a vibração do Guli. Vamos ver a chegada de novo do Bragantino. Lançamento é feito na frente, ele creme. Dominou, mandou direto a defesa do Marcelo. A impressão que dá é que só tem três jogadores ainda do Bragantino. Voltou pro Curuá. Ajeita pra fazer lançamento, lançou, meteu, bola fechada, dá pro Gilmar. Mas voltou a bola pro Camilo, não conclui a jogada, chegou na hora. A emendada! Direto pra fora, Marco Antônio quase empata o jogo. Que chute bonito agora do Marco Antônio. E a impressão que dá é que ela foi morrer lá dentro, mas ela se encaixou lá fora. Matheus Anjos virou de lado, trouxe pra perna esquerda, pra direita. Agora mandou... Colocado! O goleiro foi no remoto do Camilo, vem chegando, não chegou no Jaderson. Ainda o Renato, bola por dentro. Matheus Anjos passou pra receber Marco Antônio, cruzou a bola pra trás. Chegou Henrique pra pegar. Olha o bala, vem por dentro. Faz o passe, jogou o leiteiro na frente, voltou pro Bala, mandou colocar. A bola passa direto, vai pra fora. Vamos ver o Bala de novo, ó. Aparentemente nada nele, viu? Caeté chegou. A 12 pontos, se garantiu. Olha a chegada do Remo, Ribamar bateu, olha a defesa. Mateus Lopes, vai entrar pra fora. Veja aí, o arremesso foi feito, no bate-rebate voltou o Ribamar. E o reflexo agora do Henrique. Camilo dominou, vai mandar daí, mandou com o pé direito, defesa do goleiro, espalmou. Voltou pro Ronald, brigou pela bola. Chegou atirando mais uma por ali. E aí